Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente, eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.